Bom dia pessoal, mais um vlog para vocês, hoje vamos a uma ilha e espero muito que vocês gostem, aqui nos Estados Unidos há muitas coisas para conhecer, sem dúvida que eu quero conhecer assim o máximo que dá, já vos mostrei Boston, de noite, de dia, já vos mostrei Nova York e agora vou partilhar com vocês esta visita a Matas Vinhas, acho que é assim que se chama, nós acho que temos que ir até Cape Cod, que eu também já vos mostrei uma vez num vídeo, que é uma praia, que eu adorei aquela praia super quente, aquela água super maravilhosa, adorei aquela praia, acho que temos que andar até lá e depois lá apanhamos um barco que demora mais ou menos 45 minutos até chegar à ilha, na ilha estávamos a pensar a alugar uma bicicleta para andarmos por lá, não é? E pronto, e vamos descobrir mesmo, queríamos ter trazido comida mas não deu tempo, não deu tempo, é, ficámos na preguiça e não preparámos nada, não preparámos nada e por isso vamos ter que comer alguma coisa por lá, eu vou partilhando tudo com vocês. Esta zona aqui do trabalho dele é tão fixe, vou-vos mostrar um bocadinho, só se houve passarinhos, tipo, não há barulho, é assim, ué, nice, parece férias, eu estou de férias, né, parece que estou de férias, né, parece que estou de férias, sou nice, vou-vos mostrar. E ali passarinhos! I had a better chance, what she used to say She don't wanna wind up Cause a man too close by She don't wanna grind, no Cause a man too close You have a better chance, if you have a better chance, if you have a better chance, if the problem you're wrong, it's alright! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei para onde é que ele vai me levar Estás linda? Estás linda? Ah, está bovinha! Ainda hoje de manhã estava feia, parecia um zombi Ele disse, mas aqui ainda, estás tão feia! Outfit A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, este barco é muito à frente Tem coisa para carregar os telemóveis Nós vamos ver uma série A CIDADE NO BRASIL Aqui fora É só É só mar Nada para ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é a próxima, baby boy? Não sei Agora vamos andar e descobrir Porque estamos os dois perdidos na ilha Olha que tem escola aqui, baby Não, mãe, qual é que tem escola? Eu só acabaste de dizer que há pessoas que vivem aqui Só vivem aqui pessoas ricas e não têm filhos Eu make sense Mãe, qualquer ilha tem tudo Tem escola, tem tudo Tem pessoas pobres, pessoas ricas, tem tudo, baby Não podes... E there is no way que há uma ilha aqui que só tem ricos There is no way Quem vai trabalhar? Não só os ricos vão trabalhar para eles Tens Ui! 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 O Bice問題! Tenho que chamar o ganhão Uiu! Mas está frio Mas pronto Aqui 他 é um city O que é esse? Me empodrono! T cient behavioural O que é direcísimo, baby? Por tempo To inject Mas tem que ter pessoas para trabalhar, não? Vamos lá e vem cá. Quem os pobres? Cala-te. Óbvio que vivi aqui pobres. Eu vou gravar assim, porque estar sempre com aquela coisa na mão não dá jeito nenhum. A minha bicicleta está a demorar mais tempo, porque eles vão ter que... Vou falar aqui mais perto, senão vocês não vão me ouvir bem. Eles vão ter que pôr um cesto para mim, que parece uma criança, para meter a mala e o casaco. Eu sei, babe. Esta aqui é do babe, enorme. E a minha vai ter um cesto. O que? Não, porque o meu vai ter o cesto. Qual é que é esta cor? Esta fica para mim. Não quero este amarelo luxante. Já quer trocar a bicicleta com mim, já quer ficar com a melhor. Eu vou ter amarelo. Ehehehe